Ô beleza! O vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês como vocês vão eliminar as pontas duplas Ah mas você vai me eliminar, você não me elimina não menina, eu gosto muito de ficar aqui, eu sou sua amiga, para com isso, deixa de bobeira, vamos lá, vai Peraí que isso aqui não pode estar acontecendo, vamos pegar essas dicas, simbora, vem comigo Primeira dica, água gelada Mas água gelada nesse frio você quer me gripar, você tá doida Ah mas tu não faz isso comigo não Faça a chuva, faça sol, vai na água gelada Teve uma semana aí que tava meio fria aqui no Rio, eu fui me jogar na água morna aí no meu cronograma capilar Gente, baixou três lavagens na água morna que pra mim já foi o fim Meu cabelo na raiz ficou extremamente oleoso, as pontas do meu cabelo ficou muito mais espigada, seca, sabe? Ela tava necessitando daquele jato de água gelada Então meu amorzinho, água gelada sempre, porque vai fazer um bem danado desde a raiz e as pontas Segundo, protetor térmico Fica me emprestando desses trecos doida Não precisa disso não menina, eu tô bem Já falei pra vocês que independente se você vai fazer chapinha ou abeliz, secador Você tem que fazer o uso do protetor térmico Porque ele não é só pra proteger Ele também serve pra selar as cutículas, sabe? Dar um bom acabamento, principalmente pras pontas Onde elas já tão bem fraquinhas, bem fininhas Tem que fazer o uso, porque tem gente que acha que é só pra proteger Mas não, ele vai prevenir também de qualquer vento que bata Não aconteça aí das suas pontas ficarem espigadas ou danificadas Óleo nas pontas Esse aí até gosto, dá um cheiro bonito, parece um perfume Ah, pode passar, vem, se joga Aplica uma gotinha assim, sabe? No centro da mão Dá aquela esquentada e enluva bem o cabelo, principalmente as pontinhas Aqui a ponta do cabelo, já é um cabelo muito antigo, né? Ele já cresceu, já desceu Então você tem que ter um cuidado todo especial com ele Senão realmente vai ficar espigado Vai ficar aquelas pontinhas branquinhas, sabe? Queimadinhas que a gente não gosta Ou aquelas pontas duplas assim, ó Que você fica dando pra puxar É um vício, menina Só Jesus Eu mesmo tinha um vício desse Que é igual a gente tirar esmalse Só mais delícia Você puxa a sua pontinha, só Jesus Uma dica aqui bem rápida Porque eu sou a louca dos olhos Eu não vou mostrar os olhos aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso Mas os dois olhos, assim, que eu super recomendo Assim, logo de cara É um daí no ar, que ele é bem pequenininho Um óleo de argamia e verdinho Ele é super cheiroso É muito concentrado Parece que ele vem pouquinho Mas aquele pouco dá pra se transformar em muito Que aí você bota só uma gotinha Espalha na mão e passa E um outro Que é um fasco bem grandão Que esse aí dá pra vida inteira É um daí, o Seve Que tem vários cheirinhos, sabe? Vende do supermercado É fácil acesso Ele vem em grande quantidade Você pode aplicar já umas duas gotinhas Porque ele é um pouquinho mais ralo Aí também esquenta e passa no cabelo Humectação Ah, você bota esse negócio, gosmenta no meu cabelo Fica 24 horas Você se situa Se passar esse olho no teu corpo Pra andar tu ficar da noite pro dia Tu é ficar Tu não ir Então não faça isso comigo, não As pessoas acham que a parte da humectação É apenas pra dar brilho e tal E fazer a parte da nutrição No seu cronograma Não A humectação, ela também tem um grande poder De tá renovando as suas pontas Então, assim Eu mesmo, antes de cortar o meu cabelo Um dia antes eu fiz uma humectação Pra tentar salvar o máximo que eu pusei Pra não cortar muito esse cabelo Sabe que eu sou apegada, né? Mas, assim A humectação, ela também tem um poder maravilhoso De conseguir, assim Restaurar as pontas do cabelo Até aquelas que já estão, assim No fim, cara Que não tem mais jeito A humectação Ela dá o jeitinho ali E o corte E o bordado A Marta da última vez Tu tirou todos os meus parentes daqui Tu para com isso, menina Tá acabando com a minha família Não me corta, não Todo mundo fica querendo saber desse corte, né? Que agora nos salões eles estão cobrando É uma baba pra passar aquela maquininha Pra fazer o corte o bordado Mas você também pode fazer na sua casa Eu mesmo, sou a louca Viu fazendo? Gente, corte o bordado Aqui tem duas maneiras de ser feito Você pode girar a mecha Conforme levantar esses frizinhos aqui do cabelo Você vai cortando Que é pra tirar o excesso Ou você faz aquele bem demorado Que você pega a mechinha deda Aqui de trás, o passo a passo Coloca ela aqui, ó Prende no dedo E vai passando a tesoura Só nos cabelinhos que levantar E não vai meter a tesoura aí Fazer a louca ficar careca Mas o corte bordado Ele tem, assim, a função De ele tirar só as pontinhas Que estão ressecadas Estão muito acabadinhas Muito danificadas Então o corte bordado Ele não vai tirar Nem o comprimento E nem o estilo do seu corte Ele vai só limpar o cabelo aí Por isso que eles estão cobrando Uma baba pra fazer isso No salão Que aquela maquininha ali É uma benção Ela vai rapidinha E pra finalizar Pra que ficar piteando esse cabelo Nós tá bom aqui Menina, para com isso Você tem que saber escovar o seu cabelo Corretamente Isso que eu vejo, neguinho Botando isso que eu vejo em cima Passando o cabelo Isso vai acabar com o teu cabelo Minha filha, não faça isso Inclusive você fica fixo agora Essa demonstração O modo correto De você pitear o seu cabelo Você vai separar a mechinha Aí você vai falar Ninguém faz isso Não interessa Você não é ninguém Vai fazer Aí você vai penteando aqui Desde a pontinha Cuidado Até chegar na raiz Porque se você começa A dar raiz pra espontar Que você arrebenta com tudo Tem que pesquisar também O estilo de escova Correto pro seu tipo de cabelo Se vocês quiserem Isso aí dá um outro vídeo Mas eu adoro pentear Com essa aqui Que é raquete Que ela é bem grandona E aí eu consigo Desembarassar melhor Mas toda vez que você for Desembarassar o seu cabelo Pentear você até pode Pentear da raiz Mas desembarassar Vai começar a dar pontinha Então foi esse gente O vídeo de hoje Falando de ponta do cabelo Que anda sendo o terror da mulher Se você gostou do vídeo Não deixe de dar o seu gostei E se inscreva aqui abaixo Se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito Você tem aquele compromisso Comigo de estar compartilhando Com uma amiga Ou até mesmo lá no teu facebook Tá? Vê as redes sociais Estão sempre aqui pela telinha Pra gente dar aquele sacote Fora do youtube Um super beijo E até amanhã Fui!